Os refletores foram furtados do estádio do café, isso mesmo, os funcionários perceberam o tamanho do prejuízo ontem à noite, no momento em que eles foram testar a iluminação para o jogo de hoje contra o Curitiba, isso mesmo, chegaram lá no acendia ali, os refletores falaram, pelo amor de Deus, e agora? Hã? E agora? Eu tenho a Ana ao vivo? Com mais informações? Ana Contato ao vivo com mais informações? Já vejo a Ana Contato, está no estádio do café e pelo jeito conseguiram consertar a tampa, não é isso? Conseguiram, Bulganza, fizeram uma verdadeira força-tarefa hoje durante todo o dia, imagina, 400 metros de cabos furtados e também os conduítes, enfim, fizeram uma verdadeira limpa mais uma vez aqui no estádio do café, só que desde as 7 da manhã a Fundação de Esportes está aqui trabalhando para tentar recolocar essa iluminação e conseguiram agora há pouquinho, às 6 da tarde, voltar, estamos vendo aí os belíssimos refletores do nosso estádio do café iluminando, brilhando para esse jogo que o Londrina vai ter a partir das 9 e meia da noite, a gente sabe que o Londrina está aí brigando para não cair para a terceira divisão do Paranaense, esse jogo é válido pela Série B do Campeonato Paranaense e o desafio é grande, né, Bulganza? Porque o Leque vai enfrentar o líder do campeonato, o Coxa, a partir de 9 e meia da noite, vem de um empate xoxo aí em 0x0 contra o Brusque, então a gente espera, fazendo uma homenagem ao grande Pedro Marconi, que volta hoje de férias, né, e suas piadas infames, que esses refletores iluminem o caminho do nosso grande Tubarão para que o nosso time faça bonito e consiga vencer hoje e sair da zona da degola, né, Bulganza?